Música 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 Oi, bem-vindos e bem-vindos Bom, gente, hoje eu tô aqui na palete da torre Vocês sabem que gostaram aí Ah, eu pensei Ah, eu acho que eu vou estar no livro dessa fase Logita, mas tem que dizer que Ah, ah É isso, eu perdi como fazer, tá legal É que antes eu não sabia como passar nessa fase Porque eu nunca tinha jogado ela, né Aí agora eu sei como é que passa, porque eu já joguei Ai, meu Deus, isso é nossa figura Também disse que ainda é um fase mais fácil, mas beleza Gente, eu prometo que eu vou fazer outro vídeo como aquele lá Que eu tava posta, mas Eu tentei, tá? Eu tentei Ai, meu, gente, como assim eu tô caindo nessa coisa fácil Aí, e lá vamos para mais um vídeo De Nubi, Nubi Ai, meu Deus, gente, eu editei, mano, eu editei dele Demorou, demorou pra ter editado, mas Aí ficou maravilhinho de fundos, igual a esse Vai ficar uns barulhão de fundos, não é mesmo? Mas tá tudo bom, gente Por mim tá tudo bom sempre Aqui é, pra mim nunca tá tudo bom, né Tá bom, e aí, gente Eu já fiz isso aqui, eu demoro demais pra fazer Eu acho que vai acelerar igual o outro vídeo Que não ficou uns minutos certinho Porque foi 10 minutos no total Ai, eu pensei, nossa, quem não quer me ver sem Nubi, né Ai, eu peguei e acelerei o vídeo mesmo Ai, isso aqui é uma cópia, uma cópia barata Tô brincando, gente Esse jogo é muito bom Ele é, né, aquele jogo Aquele jogo, né, olha o nome dos três dos jogos É aquele jogo, não é mesmo? Mas vamos lá, né Vai ficar uns barulhinhos de puta assim mesmo Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus, gente Ai, gente, eu tô aqui com um skin de Halloween Acho que eu não, acho que não é, meninas Ai, gente, nova torre Ok, gente Agora eu sou até 19 Então, mas vamos lá Vamos lá, né A tira tá achapando aqui Não, mas a bebida que tá com o nome Ei, gente, porque eu tô pobre Eu ainda não entendi porque eu tô pobre Ai, porque eu tô pobre Eu tinha dois mil, gente Eu tinha dois mil, o que que aconteceu? Porque eu tô pobre agora? Ai, gente, eu não sei, tá? Mas tá tudo bem Vamos aqui tentar, né A torre Nova torre Ai, meu Deus, gente Que bonito Ai, gente Acho que eu não consigo Então, meu Deus do céu, eu já consegui uma vez Mas, né Eu acho que eu sou muito adulto mesmo, tá? Acho que eu sou muito adulto Ai, meu Deus do céu Ok Que... Ah, não, gente Eu tô muito adulto, velho Ai, eu não tô mais aguentando isso Ai, o que que eu tô? Eita Problema técnico Bom, gente, voltei aqui Só não sei se vai dar pra passar Porque... É, minha internet caiu no meio do vídeo, né Mas tá bom Minas Vamos lá, né Ai, gente Essa aqui é bem fácil mesmo Eu já consegui ela no celular É... Não de primeira, pra gente Ela é bem fácil, gente Eu gosto dela Porque ela é fácil, né Porque se eu fosse fácil eu não gostaria Bebe demais Tipo... Ok Ai, gente, eu gosto mesmo Porque eu venho mais madinha assim Olha... Olha o que eles pedem Eu ouvo adulto Acho que isso é bom Ai, gente, eu não gosto Eu não gosto mais Aqui... 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 Aí, gente É... Essa aqui foi fácil É que vamos lá, né Que já foi minuto Porque eles já adicionaram o tempo Ai, aqui... Puta que meu Deus É tipo... Um grande... Um bem pouquinho grande, não é mesmo? Uh... Ok Cheguei Agora é só a gente ficar assim E agora é só a gente jogar mesmo, tá, meninas? Porque eu acho que fica mais simples andando Aí, gente É mais simples andando, tá, gente? Então... Eu vou andando mesmo Ok Terminamos o que eu falo, né? Gente, vocês vão saber quanto mais pronto que antes Nossa, eu já fiz o seu falo Aí, gente Esse logo é um dia que é muito alto, sabe? Atrapalha um pouco? Assim Atrapalha? Mas... Ajuda também Eu não sei se ajuda ou atrapalha mais Porque... Aí, gente Atrapalhou, atrapalhou Meu Deus do céu Atrapalhou, né? Atrapalhou Então não coloquem Meu Deus do céu Eu já tô ficando brava aqui Ai, meu Deus do céu Aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Gente, acho que eu passo Eu passo, gente Só não quero passar, entendeu? Mas eu passo Uh... Ok Eu acho que eu fui longe demais Acho que tá bom, né? Ah, nossa, gente Que cópia barata! Nossa Copiou muito, gente Dessa vez Gente, não tem como Falar que não copiou Gente, isso aqui foi uma cópia Ah, das maiores cópias Que eu já vi, gente Meu Deus, que cópia Nossa, gente Copiaram muito, velho Copiaram até demais, gente Nossa Cópia Nossa, eu não acredito Que ele colocou mais jump Ah, vai cagar, gente Que que a pessoa morra Que que eu tô pegando? Eu vou voar Agora que tá demorando mesmo, gente Pra cair Olha, gente Acho que atrapalhou Só um pouco Olha, gente Eu vou agora, gente Eu nem lento mais Eu vou Nossa, eu tô pulando de uma vez Meu Deus do céu, gente Que coisa doida Aqui Ai, caramba Ai, meu Deus do céu Aqui Ai, aqui Aqui Ai, gente É só dar um pulinho Mais alto que a gente consegue Ai, gente Acho que Eu acredito nos meus fones Mas, gente Eu não consegui Mas tá bom Né? Gente, eu gostei desse server Acho que eu vou ficar tipo Tempeio Eu acho que eu vou gravar Três partidas Tá, garotos Porque Porque eu quero Eu acho Eu quero Eu vou gravar quantas eu quiser Aquelas Ai, meu Deus Mas eu tô falando sério Eu quero Tô meio Ariana Grande hoje Não é mesmo, meninas Thank you Ai, meu Deus do céu É, nobito Acho que isso vai ser só Mais dessa torre mesmo, tá? Que eu vou fazer Tem que vencer a Eu não sei, eu não tenho dinheiro Não é pra contar essas coisas Então, é Eu queria de gente novamente A minha gente tá muito feitinho Sabes? Ai, ai Isso sendo feitinho É triste Ai, gente Eu tô nobito agora Ai, gente Eu tecnicamente posso Tecnicamente Sabes? É Bom, gente Eu me compartilhei durante Eu talvez, sabe? Bom, gente Hoje eu tô aqui Pra jogar novamente Porque Antes de ver o Ai, gente Olha É por isso que eu pausar Porque eu tô fazendo barulho Assim Bom, gente Cheguei novamente Aqui Né? Porque, sabe? Aqui a website fica assim Eu não quero que você fique muito louco Ai, eu fico pausando E também porque Tem muito barulho de foto Até eu tô ouvindo daqui Então imagina vocês, né? Ai, meninas Ai, quando tem os barulhinhos Ai, eu pego e saio Porque Do vídeo Porque, né? Fica chato Fica ruim o vídeo Eu não gosto de vídeo assim não, gente Ai, eu pego e saio Entendeu? Ai, né? Eu acho que É só essa partida mesmo Que eu não vou É... Fazer quase Porque É... Porque eu quero, sabe? Eu não quero fazer mais essa partida Porque Ela tá chata Essa posição é muito fácil É chato quando é fácil, gente Perceberam? É muito chato Aqui Ok Ah, bom, gente Esse foi o vídeo aqui Eu espero bastante que vocês tenham gostado Escrevam você aqui no canal E tenham um ótimo Halloween Tchau Tchau